Bem, amigos da rede YouTube, Satistas de Plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me dêem essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like, um comentário, pois isso é muito importante e não custa nada a vocês. E chega de firulas, bora para o review. Siga-me os bons. Então, Satistas, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é a parafusadeira bateria 3.6 volts da marca SATA. E digamos que de passagem que não é qualquer coisa, pois trata-se de ser a única ferramenta elétrica ou a bateria que a marca vende no Brasil. E já rolou até rumores que a SATA iria trazer outros produtos nessa linha para o Brasil. Porém, essa ideia nunca saiu do papel. E provavelmente essa parafusadeira aqui foi o produto que a marca usou para sondar o nosso mercado. E devido a alguns probleminhas de marketing, estratégia ou preço em cima desse produto, acabou não dando muito certo. Pois acreditem ou não, essa parafusadeira quando foi lançada no Brasil custava R$450, ou seja, mais do que o dobro do valor das suas concorrentes. concorrentes essas entregavam até um pouco mais do que ela. E aí, seguindo aquilo que eu sempre digo aqui no canal, não comprem que logo o preço baixa, nos dias de hoje essa parafusadeira está sendo vendida por R$150, ou seja, um terço do valor do preço de lançamento. Já esse modelinho aqui foi pago R$188, que ao meu ver é um preço justo. Não dá para pagar muito mais do que isso. E essa parafusadeira foi um presentão do nosso amigo aqui do canal, que é o Marcelão da Delupo, do canal Sala de Ferramentas. Inclusive, quem não segue ele, corre lá. E quando vocês adquirirem essa parafusadeira, ela vai vir exatamente assim. Embalagem original do produto, que é tipo um guia manual, pois contém todas as características e dados técnicos do produto. Uma bela bolsinha de nylon para transporte. Um jogo bem sortido, com 33 bits. Sendo 32 bits, isso aqui não é videogame, está só para vocês entenderem, é 32 bits de uso, com 25 milímetros de comprimento. E bem aqui no meio, um alongador prolongador, com 50 milímetros de comprimento. Aqui o seu guia manual, em inglês e português. E um cabo de carregamento. No caso, não acompanha a fonte. Aliás, nenhum tipo de produto nessa categoria vem com essa bendita fonte. Porém, tem algo bem positivo. Já vem atualizado com USB mais moderna. Coisa que a Bosch levou três gerações para conseguir fazer. Ou seja, tem coisas que só a Bosch faz para você. Aqui está a nossa verdinha, bem bonitona. O corpo é emborrachado, ela tem uma empunhadura boa. O grip é texturado. Bem aqui nessa luz verde, temos o LED indicador de nível de carga. E mexendo esse botão amarelo para cima ou para baixo, ou centralizando ele, a gente seta o modo de uso. No caso, vamos liberar o sistema de uso dele. Que é o estilo Bosch Go. Aquele que tem que pressionar para acionar. É tipo um gatilho. Esse sistema Push Go, na minha opinião, é bem chatinho. É uma coisa muito subjetiva. Alguns amam, outros odeiam. Eu confesso que não gosto. E posicionando o botão amarelo no centro, a gente trava ela. Para poder armazenar com segurança ou transportar. E seis ajustes de torque. Que a gente vai setar nesse botãozinho aqui atrás. E adianto a vocês que já fiz alguns testes. E esses ajustes são bem escalonados. Talvez um dos mais escalonados da categoria. São bem precisos. E lembrando que a indicação de uso desse produto é elétrica leve ou eletrônica. A gente até faz algum teste aqui por falta de estrutura na madeira. Mas lembrando que esse tipo de teste é bem exagerado para ela. Então se ela dá conta nesses testes em madeira, em elétrica, eletrônica. É faca quente na manteiga. Só para a gente entender como funciona o gatilho dela. Tem que apertar aqui. Aí ela funciona. E já aproveitando, ela também acende a sua luz LED para trabalho. Em ambiente de baixa luminosidade. E um detalhe bacana que eu achei nessa parafusadeira da SATA. Diferentemente de outros modelos. E agora de cabeça eu só me lembro da WESCO e da WORX. E tem o corpo tipo blindado. A gente não consegue fazer manutenção ou upgrade. Essa aqui é bem fácil, tá? É só tirar meia dúzia de parafuso. Trocar a célula dela. Fazer alguma manutenção. Achei bacana. E dentro dela a gente tem uma célula 18650 de 1.5A. É uma célula sem marca qualificada como ICR. Ou seja, padrão bem econômico. E é mais ou menos o foco desse produto aqui. Aqui na embalagem do produto alguns dados adicionais. Tensão do motor ou voltagem 3.6. O torque máximo é 5N. Ali fala da sua luz LED. E a bateria de 1.5A. Aqui temos o seu mandril de engate rápido. Com a capacidade máxima de 1 quarto. E esse mandril prende os acessórios por pressão e imã. Mas até que segura bem. Não solta a parafusadeira. Agora vamos checar o seu peso. Balança zeradinha. 290 gramas. E por hora é isso, pessoal. Não tenho muito mais o que dizer. Com certeza eu gostei da ferramenta. Super recomendo. Acho que até o máximo 200 reais dá para comprar sem medo. Acima disso não vale a pena. Tem coisa melhor. Vou deixar linkado no final desse vídeo. Dois vídeos novos para vocês assistirem. Reforçando a minha indigagem. Não se esqueçam do like, do comentário e da inscrição. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.